Quais são os principais desafios deste setor, nomeadamente de quem está na parte intermediária? Repai que aqui na nossa parte intermediária os desafios são de facto conseguir garantir que a pesca continua a ser responsável, que obtém rendimentos, digamos assim, suficientes para se manter em atividade e para a nossa parte, no fundo, o que é importante é conseguir garantir que em terra, digamos assim, os serviços são prestados pela empresa que no fundo faz a ligação entre o produtor e o consumidor, consiga garantir que esse pescado é tratado com as condições de segurança e de higiene necessárias para poder beneficiar, digamos assim, quer num controle veterinário, quer sobretudo, de condições para poder ser rastreabilizado, isto é, a rastreabilidade aqui é particularmente importante, visto que neste momento começa a ser sentido muito mais como sendo um dos grandes objetivos ao nível do consumo, digamos assim, do consumidor, para poder garantir a sua qualidade e também a sua proveniência. Portanto, isso no fundo torna os consumidores mais responsáveis, no fundo querem saber como é que podem obter informação sobre esse mesmo pescado, onde foi pescado, como foi pescado, como é que foi todo o seu circuito comercial até chegar à sua mesa, digamos assim. Mas hoje em dia há muito peixe que já não passa pela lota, não é? Que é negociado diretamente entre o distribuidor e os pescadores, não é? Por exemplo, nomeadamente na grande distribuição. Então, em Portugal, em Portugal a lei é obrigada que a primeira venda de pescado que é capturado no mar, peixe fresco capturado no mar, seja vendido sempre em lota. Ele pode ser vendido por leilão ou ser vendido através de um contrato de abastecimento direto, onde intervém sempre uma organização de produtores e as embarcações pertencentes a essa organização. Agora, sempre ele é comercializado através da lota e, portanto, esse problema não se coloca. De facto, ao nível do pescado congelado, que vem através das embarcações da pesca longíqua, e esse, de facto, vai diretamente para porto comercial e, no fundo, acaba por ser comercializado pelas grandes superfícies. Pode ser comercializado pelas empresas que o produzem e pode ser vendido às grandes superfícies. Agora, no caso das grandes superfícies, elas compram pescado em lota. Portanto, não forçosamente contratos de abastecimento, visto que elas compram também diretamente na lota, portanto, intervém no leilão. Mas essa escalabilidade da grande distribuição é relativamente recente? Pelo menos esses contratos. Alterou alguma coisa do setor? Alterou, sim. Claro que alterou. Veja, as grandes superfícies, neste momento, já têm quase todas elas ilhas próprias, onde vendem os produtos frescos e nos produtos frescos também os produtos de pescado. Portanto, têm tendência, no fundo, para ter preços relativamente baixos. Isto faz parte do seu próprio negócio apresentado dessa maneira. O que quer dizer é que exercem pressão sobre as próprias lotas, no sentido da compra do peixe a um preço que mais lhes convém. Agora, elas normalmente têm entidades a quem comissionam a compra do pescado em lota. Ou intervêm diretamente, mas normalmente têm compradores que são as pessoas mais indicadas para comprar. E, portanto, criam alguma pressão também sobre os próprios preços formados em lota. E a tendência será para fazer o preço subir, digamos assim. Agora, ficam elas é com a margem. Claro. Portanto, retiram os intermediários, comprando diretamente em lota e tendo os seus próprios centros de distribuição para depois apresentarem o pescado nos pontos de venda dentro das grandes superfícies. E nas lotas, enfim, em Portugal, nas lotas da docafesca, já se sente a falta de matéria-prima? Não. Porque, na realidade, o que acontece, e o que estamos a falar, é de redução da captura de sardinha no mar e, portanto, a sua venda em lota. Mas está a aumentar a captura da cavala. E a cavala é, digamos, para a atividade da primeira venda de pescado em lota, acaba por ser um sucedâneo. Os pesos são diferentes. A cavala tem um preço bem mais baixo do que tem a sardinha. E, sobretudo, a sardinha agora é que está mais cara. Mas, em rigor, aquilo que nós vamos explicar este ano é que há um ligeiro decréscimo em termos da quantidade de pescado transacionado em lota. Ficará próximo das 100 mil toneladas. Mas, em termos de valor, o que é expectável é que o valor seja o mesmo. O valor seja o mesmo. Portanto, menor quantidade, o mesmo valor. O que quer dizer que, para a entidade que gera as lotas, isso quer dizer, teoricamente, uma remuneração idêntica. Portanto, é um rendimento idêntico, porque é sobre o valor que incide a maior parte das taxas que são, no fundo, cobradas pela primeira venda de pescado. O preço que chega ao consumidor, enfim, é muito mais elevado. Onde é que está a maior percentagem dessa cadeia de valor? Onde é que fica? Na distribuição? Sim e não. Repara, a questão do preço. Isto levava-nos para uma discussão muito mais extensa, muito mais interessante. Começa logo pela forma como o leilão é feito, a necessidade de vender em lota. Mas, de qualquer das maneiras, o que lhe quis dizer é o seguinte. Há alguma percepção de que o preço no consumidor é elevado? Eu não creio que o seja nas grandes superfícies. Portanto, na grande distribuição. Onde eu acho que a grande distribuição, e pelo que eu tenho visto, tem de ter uma tendência para reduzir o preço também, apresentar preços relativamente baixos. Portanto, não tem grandes margens. De facto, nos mercados, nos pequenos mercados, nas peixarias, os preços conseguem ser superiores. É verdade também que nós conseguimos olhar para um quilo de peixe, um quilo de carapau numa peixaria e achar que 4 euros por um quilo de carapau é muito mais do que o preço médio em lota que não chega a 1 euro. E, portanto, são 4 vezes mais. Mas a verdade também é que nem todo o pescado em lota é... Ou melhor, o preço médio é isso mesmo. É médio. Isto é, tem carapau que não presta, carapau que presta. E, de facto, tínhamos que olhar depois para o carapau, não só em função dos dias e da quantidade que apareceu naquele dia naquela lota, como também para o seu tamanho e a qualidade que o próprio carapau tem. O que é dizer que os preços médios, de facto, na lota são relativamente baixos, mas, na verdade, espécie a espécie não são tanto. E que lhe posso dizer que espécies como, por exemplo, o robalo ou a dourada de mar têm valores de 12, 13, 14, 15 euros de venda em lota. E, obviamente, se previsto que era 400%, eles teriam que estar a venda na baixaria a 60 euros, 70 euros. Não estão. Portanto, as margens vão variar também em função das espécies. Espécies muito abundantes têm, normalmente, preços médios e baixos, porque, eventualmente, têm grandes quantidades que são vendidas a baixo preço porque não têm comprador. Direto, como é o caso, por exemplo, da cavala, em que uma parte significativa da cavala que é transacionada em lota, eventualmente, vai para a alimentação dos atuns. Então, uma última pergunta. O Portugal 2020, o que é que pode fazer pela DOCA Pesca? O aspecto passa muito. Quer dizer, na verdade, a DOCA Pesca tem vindo a beneficiar e tem vindo a utilizar os fundos todos que são ligados à pesca e que têm a ver, sobretudo, com as instalações, com a modernização das instalações e com a chamada cadeia de frio, e, digamos, a manutenção da cadeia de frio ao nível das infraestruturas, não só da armazenia figurífica, mas também ao nível das fábricas de gelo e da própria disposição dos portos de pesca. E, de facto, somos, e no passado, temos tido muitos projetos aprovados pelos vários programas e, no caso de Portugal 2020, vamos aproveitar os fundos todos que estão disponíveis e estamos, neste momento, inclusivamente, a ser parceiros de todas as chamadas estratégias de desenvolvimento de base local que vêm substituir os antigos GAGs para poder também, por aí, vir a contribuir para o desenvolvimento das regiões, digamos assim, no seu aspecto ligado à pesca e beneficiar dos fundos que estão disponíveis. Iremos estudar todos os fundos, verificar que todas as possibilidades que temos de vir a beneficiar desses mesmos fundos. Isso vamos fazê-lo seguramente, para potenciar os nossos investimentos, isto é, multiplicá-los pelo número possível. Isso vamos fazer, seguramente.